A justiça considerou iniputável Lumar Costa da Silva, acusado de arrancar o coração da própria tia em julho de 2019. De acordo com uma segunda vara criminal de Sorriso, o laudo mental mostrou que ele sofre de transtorno bipolar. A decisão foi homologada pelo juiz Anderson Cândido em 1º de dezembro. Foram realizados três laudos periciais até essa conclusão. Lumar tinha se mudado para Mato Grosso há quatro dias depois de tentar matar a mãe dele em Campinas, São Paulo. O delegado da época, André Ribeiro, classificou o rapaz como repugnante, monstro e perturbador. Ele é usuário de drogas e começou a usar entorpecentes na casa de sua tia, onde a vítima se sentia incomodada com as atitudes do sobrinho. Então, a família arranjou uma kitnet para ele e o rapaz se mudou da residência. Em depoimento na polícia civil, ao sair da delegacia, ele afirmou à imprensa que ouviu vozes do universo que o orientou a cometer o crime. Ele confessou o crime e disse não estar arrependido. Oito dias após o fato, ele foi transferido para a penitenciária Oswaldo Florentino, conhecida como Ferrugem, em Sinop. Durante a transferência, Lumar foi flagrado por um agente tentando enforcar outro preso dentro do camburão onde eles eram transportados. A decisão tomada agora considera Lumar incapaz de entender o caráter ilícito do fato cometido.